Era uma vez o maior inventor que esse mundo já viu, Jerônicos Django. Feliz Natal! Um Feliz Natal e tanto! Django, nos últimos 30 anos, você me prometeu algo sensacional. Eu preciso de mais tempo. Ou você devolve o dinheiro que emprestamos até o Natal, ou me mostra a invenção revolucionária que nos prometeu. Eu vou perder tudo. O que aconteceu, vovô? Eu tinha a vida perfeita. Uma família amorosa e uma loja mágica. Até que um velho amigo me tirou tudo. Mas ele não levou isto. Mocinha, se tem uma coisa que eu sei sobre o seu avô, é que tem algo sensacional ali. Uau! Eu sou o Buddy. Uou! Eu tô falando de verdade! Com aquele brinquedo, eu serei invencível. É a prova de tolos. Você é a prova de que existem tolos. Tolos, 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 tolos. Tolos! Esse é o único lugar que eu já estive onde eu finalmente me senti em casa. Nós temos que recuperar o Buddy. Eu sei como é perder as coisas. Mas a magia está no que ainda tem. Saia da frente! Está tudo bem? Não! Não! Não importa quem seja, não importa o que faça, a magia está dentro de você. Eu sei como é perder o que faça, a magia está dentro de você. Eu sei como é mais que eu já estou aqui. Eu sei como é terra rápida. Eu sei como é que está me Duke. Eu sei como é precisa。